Música Apresados ouvintes, estamos iniciando o nosso momento com Maria. Minha bênção e orações a todos. Vamos iniciar pedindo a sua intercessão. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Irmãos, um sinal vocacional muito importante é a vida de oração. Ela é o alimento de qualquer vocação. Celebramos hoje Santo Agostinho, Bispo e Doutor da Igreja. Senhor Pai Santo, põe os vossos olhos sobre cada um de nós, remidos pelo vosso Filho e renascidos pelo batismo na água e no Espírito Santo. Conceder aos que tomarem desta água saúde e paz, renovarem-se no corpo e na alma e oferecer-se puros ao serviço divino. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém. 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 Abertura